O vídeo de hoje é sobre um dos meus destinos preferidos aqui no Brasil, que é a coisa mais linda, o Jalapã. Se você tem alguma rede social, você já deve ter visto foto, vídeo, por aí vai, sobre o Jalapã, sobre esse destino maravilhoso. Olha só essas imagens que incríveis! E se você não tem rede social, você talvez tenha visto lá a novela da Globo, Outro Lado do Paraíso, gente. Vocês são noveleiros? Eu confesso que eu sou aqui meio noveleira. Então, lá na novela, passava as cenas do Jalapã, lá da Clara. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Acho que era essa a frase, né? E eu que muita gente não sabe que esse destino maravilhoso fica no Brasil. Mas e aí? Como é que você chega lá? Como é que eu faço pra fazer uma viagem até o Jalapã, pra chegar lá no Jalapã, pra me locomover no Jalapã? Onde que fica esse bendito Jalapã? Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir aqui comigo. Oi, eu sou a Líbia. Eu crio conteúdo há mais de cinco anos e se você já me acompanha em alguma das minhas outras redes, você já deve ter visto meus conteúdos sobre o Jalapã, que é um destino maravilhoso. Que, inclusive, eu vou levar grupos de viagem pro Jalapã. Vou deixar pra falar isso mais no final do vídeo. Mas se você quer saber tudo sobre o Jalapã, já aproveita e se inscreve aqui neste canal, que tem vídeo toda semana sobre viagens, sobre milhas, sobre gastronomia, sobre tudo mais. E, inclusive, sobre o Jalapã. Então, a ideia desse vídeo hoje é te explicar onde fica o Jalapã, porque às vezes fica um pouco confuso. Eu, quando fui pro Jalapã, eu simplesmente comprei uma passagem aérea no impulso, não sabia o que eu tava fazendo, não sabia quantos dias precisava pra ir. E, no fim, acabei me enrolando um pouco, deveria ter pesquisado um pouco mais. Então, esse vídeo é pra você não cometer os mesmos erros que eu. Vamos começar falando que o Jalapã fica lá no Tocantins. Editor, coloca aí o mapinha do Tocantins na tela. E pra ir pro Jalapã, você precisa começar o seu roteiro por Palmas, que é a capital do Tocantins. Então, você vai chegar lá de avião, de ônibus, da forma que você achar melhor, mas você começa esse roteiro por Palmas. Tá, mas beleza, o que é o Jalapã, né? Jalapã é uma cidade? Jalapão destino? Jalapão é um ponto turístico? O que é o Jalapã? O Jalapão, ele não é um ponto turístico, ele não é uma cidade. O Jalapão é um parque estadual. O parque estadual do Jalapã fica entre os municípios de Ponte Alta, Mateiros, São Fênix e Novo Acordo. Esses municípios, eles ficam como se fossem um círculo, assim. Então, quando a gente sai de Palmas pra fazer esse roteiro no Jalapão, você faz um roteiro circular. E não é perto, não é perto uma coisa da outra. Palmas pro primeiro município fica quatro horas, é longe, gente. E pra você fazer um roteiro no Jalapão, os pontos turísticos, eles são todos espalhados entre essas cidades. Então, você vai ter que fazer um roteiro de alguns dias que percorra esses municípios e que volte até Palmas. Por isso que a gente fala que é um roteiro circular. Tá, beleza. São várias cidades, formam um círculo, tem que fazer um roteiro de vários dias, né? Porque não dá pra ir tudo no mesmo dia. Simplesmente pego meu carro e voo? Não. Como dizem os locais, o Jalapão é bruto. Lá não é fácil dirigir, as estradas são bem complicadas. São estradas de terra na grande maioria do percurso, estradas cheias de areia, de buraco, de tudo que você pode imaginar. É difícil. E ainda por cima, não dá pra você ir com um carrinho normal, um carro pequeno. Você tem que ir com um carro 4x4. Olha, eu sou uma ótima motorista, mas eu não sei dirigir um carro 4x4. Vocês sabem? Eu não sei. Então, você teria que alugar um carro 4x4 pra fazer o roteiro por conta. Até aí, não tá parecendo muito difícil, né? Só que temos alguns agravantes a mais. Já basta as estradas que, se até agora eu não te convencer que não é pra ir por conta, não tem sinalização nenhuma. Tem uma placa ou outra perdida lá pelo Jalapão, mas não é um negócio que é fácil de se achar, não. Ah tá, mas eu coloco no GPS e eu me acho. Não tem GPS por lá, porque não tem sinal de internet. São pouquinhos pontos nos municípios que tem internet e só da Claro. Pelo menos quando eu fui só da Claro, acredito que até então seja só da Claro, que tem alguns pequenos pontos que essa internet pega e tal. No meio da estrada a internet funciona, pode funcionar. É isso, assim. Então, você vai ter que baixar todos os mapas offline antes. Você vai ter que entender o roteiro pra você acabar não se perdendo lá. E mesmo assim, existe uma grande possibilidade disso acabar acontecendo. E agora o ponto mais difícil de todos, pra eu realmente te mostrar que não vale a pena a ideia de ir sozinho, pegar um carro, alugar um carro e fazer esse roteiro do Jalapão. As coisas são muito longe. E como as estradas são ruins, acontece com muita frequência do carro quebrar. Furar um pneu, alguma coisa do tipo, sabe gente? Coisa de estrada mesmo. Então, se você precisar de alguma ajuda, lá no Jalapão é tudo bem rústico, bem familiar, os municípios são pequenos, como eu falei, é tudo estrada de terra entre eles. Então, se o seu carro quebrar, tem que vir um guincho lá de palmas pra te buscar. Se você estiver na metade do roteiro, por exemplo, esse guincho aí vai demorar 5 horas, 6 horas pra conseguir te buscar. Então, é muito longe e isso vai atrapalhar muito a sua viagem. Imagina, eu for um pneu no carro, você tem que esperar 6 horas pra ser atendido, aí depois você vai continuar seu roteiro, você já perdeu boa parte do seu roteiro, isso pode atrapalhar as reservas que você tem. Gente, assim ó, eu não sou uma pessoa muito adepta a perrengue, eu já prefiro fazer as minhas viagens contando com a forma mais fácil, mais confortável. E eu não me arriscaria a passar um perrengue de eu ter um carro quebrado no meio do Jalapão. Aproveita e deixa aqui nos comentários, vai, se você é do estilo perrengue ou se você é mais do estilo conforto também, deixa aqui que eu quero saber. Tá Lívia, mas se é tão difícil assim fazer um roteiro pelo Jalapão, como é que tanta gente faz? Como é que tem tanta foto de blogueiro na internet, vídeo de Jalapão? Como é que eu fui pro Jalapão, né gente? A forma mais fácil, prática, confortável, como você quiser chamar, de fazer um roteirinho pelo Jalapão é fazendo com agência. Tem várias agências locais lá no Jalapão que já fazem todo esse circuito. E aí normalmente no pacote da agência já tem esse transporte, tem guia, tem entrada nos atrativos, tem hospedagem, tem toda a alimentação. Então vale muito a pena você fazer o pacote com agência, porque a partir do momento que você entra no carro pra esse roteiro do Jalapão, você já não se preocupa mais com nada. Já tá tudo certo, cada noite em cada cidade tá certo. Porque, né, a gente dorme uma noite em cada cidade. Não tem todos os atrativos no mesmo ponto. Você sempre vai pra frente. Você entra no carro, vai pra frente, dorme, depois você vai pra outra cidade, dorme de novo, por aí vai. Tudo isso já tá super esquematizado com a agência. E quantos dias, né, pra fazer esse pacote do Jalapão, pra fazer um roteiro pelo Jalapão? Pelo menos 4 dias. Existem agências que fazem o pacote de 3 dias, mas eu não recomendo pra vocês, porque eu acho que fica muito corrido. As coisas realmente são muito longe. Uma coisa é você pensar em 100km de distância quando você tá no asfalto, quando você tá numa rodovia maravilhosa, que seu carro vai a 100, 120km por hora e é tranquilo. E uma coisa é você estar numa estrada de terra. Então, tudo no Jalapão demanda um deslocamento um pouquinho mais demorado. Então, 4 dias, a gente começa de 4 dias. 4 dias é ok. 4 dias dá pra ver o essencial. 5 dias dá pra ver mais completo. 6 dias seria pra ver tudo, tudo, tudo. Não são todas as agências que tem pacote de 6 dias, tá? Isso varia um pouco. Tem bastante, bastante agência lá no Jalapão pra você pesquisar, pra você escolher. É claro que eu vou deixar a recomendação da minha agência parceira, que foi a agência que eu fui pro Jalapão, que é a Jalapão Sem Limites. E tem desconto pros meus seguidores, porque se você não me conhece ainda, tá me conhecendo aqui pelo YouTube, saiba que lá no Instagram eu dou desconto pra todo mundo, com todos os meus parceiros. Se você quiser reproduzir as minhas viagens, tem vários parceiros que tem desconto. Então, tem 5% de desconto se você reservar com a Jalapão Sem Limites falando que viu comigo. Vou deixar até o link pra vocês aqui na descrição, tá? Se alguém quiser cotar com ele. Bom, e agora que eu já te expliquei, né, onde que fica o Jalapão, por que que é meio difícil chegar até lá, como que eu acho que é melhor você fazer pra chegar lá, queria te contar que eu amei tanto, mas tanto o Jalapão, que eu vou levar grupos de viagem pro Jalapão. Tenho dois grupos agora em 2021, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, né? Mas agora em 2021 tem um grupo em maio, tem um grupo em setembro só pra mulheres. Então, se você quiser viajar pro Jalapão comigo, me segue lá no Instagram, que eu solto tudo, né, em tempo real pra vocês, quando abrem novas vagas dos grupos. Eu vou aproveitar e deixar aqui na descrição pra vocês, na descrição do vídeo, vou deixar o meu Instagram. Se vocês quiserem, entrem lá, me mandem mensagem, pode perguntar dos grupos, pode falar direto com a Jalapão Sem Limites pra saber dos meus grupos também. E eu espero que vocês venham junto comigo conhecer esse paraíso que é o Jalapão. Até o próximo vídeo.